Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje vamos fazer a pedido de uma seguidora. Qual a receita, mãe? Biscoitinho de goma. Vai fazer um biscoitinho de goma a seguidora e pedir uma receitinha e vai especialmente para você. E para todos vocês aí que gostaram de biscoitinho de goma, uma ótima receita. Biscoitinho é quebrador, né? Derrete na boca, né? Fica muito bom, aqui todo mundo gosta. Isso aí pessoal, agora se vocês não estão inscritos, se inscrevam no nosso canal, compartilhem e agora vamos para o vídeo. Aqui eu vou colocar a senha e a de óleo. Lembrando que a panela estava quente, porque se não deixar a panela esquentar, fica com cheio de óleo. Cheio de óleo ou de ovo? De óleo. De óleo. Aí não quer assim deixar a panela esquentar um pouco, né? E um copo americano de açúcar. 150 ml de açúcar ou grama. 150 grama ou 150 ml, a mesma coisa. É, 150 ml. E que tanto de goma que tem aí? Um quilo. Um quilo de goma. E agora espere o óleo ferver para estar escaldando, né? Uma pitadinha de sal. Uma colherzinha de chá? Isso. Mostra. Uma colherzinha de sal. Óleo de tá quente. Eu tenho aqui 5 ovos. Ele quebra facinho esse biscoito, né? Fica muito bom, viu? Pode nem apertar muito não, né? Já quebra à toa, né? Aí ele desmacha tudo. Desmacha, né? Fica muito bom. Põe na boca e derrete, né? Isso. Aqui todo mundo gosta, né? Meus meninos gostam demais esse biscoitinho. E aqui elas tá fazendo uma receita pouca pra não ter dificuldade, né? Pra tá fazendo... Então só tá fazendo uma receita mais pequena aqui, né? Ó, aqui vou colocar duas colheres de margarina. Duas colheres bem cheias de sopa, né? Aham. E agora, mão na massa, né? Agora é sovar, né? Aí quando tiver prontinho, eu volto com vocês. Agora essa só vai, daqui a pouco nós volto. Isso. Olha, eu volto quase no ponto, ó. Ela não pode ficar uma massa muito mola. Ela tem que ficar mais durinha assim, ó. A gente dá pra enrolar o biscoitinho, né? Sim. E é bem fácil, rapidinho também de fazer, né? Muito rápido. Quem fazer os biscoitinhos aqui vai amar, viu? É muito gostoso. Melhor que é do mercado, né? Uá. Nem compara, né? E aqui, além do mais, tudo caseiro. Não tem nada conservante, né? Uhum. Tudo natural. Sabe forno à lenha. Forno à lenha. Tudo caseiro da roça mesmo. Olha. Olha aí. Aqui a gente não pode enrolar, ó. Aí, gente, é rapidinho chegar ao ponto certo. Agora é só enrolar o biscoitinho. É só enrolar. Aí vamos enrolar o biscoito depois, né? Agora vou mostrar enrolando um pra eles verem como é que é, né? Olha aí. É bem rapidinho, né? Muito rápido. Aqui no caso também pode fazer o modelo que a pessoa quiser, né? O modelo que quiser. Só tá fazendo tipo uma rosquinha, mas aqui vai do gosto de cada um. Agora é só... Se quiser também pode fazer assim, tipo uma broinha. Redondinha, né? Sim, ó. Pode fazer compridinho também, né? Pode fazer assim, tipo uma broinha, assim também, ó. Aí vai do gosto de cada um. Agora, enrolar tudo aqui depois. Nós vamos voltar mostrando o tanto que rendeu. E não precisa dar ponto, não. Aqui já pode levar pro fogo. Aqui já pode terminar. Aqui é só enrolar pra eu passar, né? Uhum. Agora é só acabar com o nosso tanto que rendeu. Olha aí, rendeu essa forma aqui. Lembrando que essa é assim que não vai fermento. Olha, pessoal. Minha mãe tá falando que não vai fermento. E se quiser também pode colocar uma pitadinha de canela, né? Isso. Eu gosto muito de colocar um pouco de canela, mas hoje eu acabei esquecendo. Ela esqueceu de colocar canela. Então, se vocês quiserem colocar uma pitadinha de canela, fica muito bom, né? Porque canela dá um cheirinho, gosto. Então, nem se fala, né? Agora, só levar pra assar e tá prontinho. Agora, se tiver assado, nós vamos voltar mostrando pra vocês como que ficou esse biscoitinho. Olha aí, eu não tô dando pra ver direito, mas o biscoitinho tá quase assado, ó. No forno alé, ó. Não tô dando pra ver, porque como aqui nós colocamos nas grades de cima, não tô dando pra ver direito. A gente dá um cheirinho. Tá quase assado. O biscoitinho tá assado, ó. O biscoitinho de goma. Ele fica dessa cor mesmo. Ele não fica muito rosadinho. Olha, ele fica dessa cor. Vou quebrar um aqui pra vocês verem. Ó. Ele quebra bem facinho. Só que tá quente. Quando ele esfria, ele quebra mais fácil ainda. Agora, nós vamos deixar aqui. Vamos dar a Marcos pra eu comer um aqui também, pra... Que eu gosto demais desse biscoitinho. Meu pai não tá aqui hoje, né? Que eu gosto de experimentar. Ele não tá aqui agora. Os meus também não tá. Um like, ó. Olha, pessoal, ó. Um like, ó. Ah, pra deixar o like pra nós. Isso. Tá gostando do biscoitinho? Tá? Tá? É isso aí, pessoal. Finalizando mais um vídeo. Se vocês gostou desse vídeo, ó. Faz esse biscoitinho aí na casa de vocês. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Ficou muito gostoso, ó. Ele quebra e derrete na boca. Muito bom mesmo. Faz aí que vocês não vão se arrepender. E que Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo. Bom. Muito bom, gente, ó. Quem fazer, ó. Não vai se arrepender. Muito bom mesmo. Um like, ó. Olha, pessoal, ó. Um like, ó. Ah, pra deixar o like pra nós. Isso. Tá gostando do biscoitinho? Tá? É isso aí, pessoal. Finalizando mais um vídeo. Se vocês gostou desse vídeo, ó. Faz esse biscoitinho aí na casa de vocês. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Ficou muito gostoso, ó. Ele quebra e derrete na boca. Muito bom mesmo. Faz aí que vocês não vão se arrepender. E que Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo.